Fala tropa! Tranquilidade na quebrada? Quem tá assistindo os vídeos recentes aqui do canal, sabe que eu tô numa situação tanto quanto... Delicada Então hoje, vou criar uma conta do zero e vou colocar todos os códigos raros que eu tenho pra deixar ela na queixa PIC Cês tão sabendo que ele tá com acesso na minha conta principal e na minha conta secundária Só tá livre agora a minha conta terciária, só que eu confesso que eu tô com medo de entrar O meu IP é um IP fixo, eu não sei se ele pegou acesso ao meu roteador E como a minha conta secundária eu tinha trocado por papel, não tava 100% ainda com verificação de duas etapas por conta do dono principal Acabou que eu não consegui proteger ela tão bem quanto a minha principal Porque a minha principal agora ninguém mais faz acesso ao Facebook A não ser esse picareta que já tá logado no dispositivo dentro do Free Fire O bagulho é insano E falando em Codiguim Quero dar os parabéns às duas equipes brasileiras que jogaram o Mundial, deram sangue, jogaram muito bem E ó... Codiguim! Todas as camisas de time! É isso aí, esse Codiguim presenteia com todas as camisas de time Vou mostrar que camisas são essas Colocando na minha conta que eu vou criar agora junto com vocês E você que quer ganhar um Codiguim da camisa de time Deixa aqui nos comentários o seu ID E do lado coloca o seu nível e a quanto tempo você joga Free Fire E também coloca o seu CP... não... CPF Tá ligado? Tamo aqui no Free Fire Confesso pra vocês que eu tô com um pouco de medo de criar uma conta nova E acabar acontecendo o que aconteceu com as minhas... com as minhas contas, família Editor, não coloca esse e-mail Não deixa vazar nada Eu acredito que o que aconteceu com as minhas contas Aconteceu por ventura dessa troca por papel na conta secundária que eu fiz Que tinha cartão de dobro ponto Acabou que deixou a minha região aqui, meu moldem fragilizado Acabei de criar a conta, rapaziada Vamos lá Do zero, mano Caraca, velho Eu não tô acreditando nisso, velho Flash War 10 Quem lembra de Luan War 10? Não tem Flash War 10? Não pode? Não! Flash War 10.10 Flash War 10.10 foi, família Já vamos começar no modo veterano Essa é a minha nova conta Vamos começar o que? Colocando uns dimas nela Colocando todos os codiguinhos raros que eu tenho Eu acredito que eu vou conseguir resgatar só dois Porque os outros já estão inspirados, vencidos Eu tô com medo, sabe de uma coisa? De eu tá aqui, insano E do nada, essa conta foi logada em sei lá o que Aí, meu amigo Aí eu saio quebrando tudo Aí, cara, aí já era Aí já era, bebê Pensamento positivo Vamos pensar coisas boas Não deixa aparecer esses e-mail aqui Porque o Rack tá assistindo todos os meus vídeos A minha mão chega a tremer, velho Pronto, Flash War 10.10 Vamos lá, vamos deixar essa conta extremamente rara Vou colocar o codiguinho aqui, ó Das camisas Vocês vão ter o gostinho de ver o que esse codiguinho presenteia Mais um codiguinho da incubadora Essa incubadora foi vencida, rapaziada E essas skins aqui da 12 nova Eita! A 12 nova do dragão ainda consegui pegar Tô com alguns codiguinhos da 12 nova do dragão ainda Então eu vou presentear pra vocês Não esquece de deixar aqui nos comentários do vídeo o seu ID Vamos abrir e fechar o jogo Eu quero ver se tem alguma coisa na loja Legal pra gente deixar essa conta jogável Eu preciso colocar o Alok O Cristiano Ronaldo Que são dois personagens essenciais pra zoeira acontecer E é isso, família Quando eu pegar o acesso 100% das minhas contas novamente Eu vou presentear essa conta aqui pra algum de vocês Uhul! E até junto com a minha conta terciária Não faz sentido eu ter três contas Chegou aqui os codiguins Insanos Codiguim da UMP Tá certo que nenhum desses codiguins é de skin A não ser esse daqui das camisas, ó Galera, são 16 camisas, se eu não me engano É muita camisa de time As minhas favoritas são Essa branca aqui Que eu acho que é da Alemanha Essa daqui Que eu acho que é da Argentina E essa daqui da França E essa daqui do Uruguai Essas são as minhas favoritas Esse codiguim Tá de dar água na Bucks Então você que quer ele Não esquece de deixar aqui nos comentários Um meio de contato e seu ID E há quanto tempo você joga Vou clicar em equipar aqui Pra ver qual vai ficar equipada Família Equipei em tudo, ó Essas últimas aqui eu não vou equipar É isso Agora nós precisamos de uma calça Insana Vamos colocar uns dimas Galera, eu vou colocar a quantidade máxima de diamantes Como é a minha primeira recarga nessa conta aqui Eu acredito que vamos conseguir coletar o bônus de recarga Eu acredito não Isso é um fato Colocando diamantes pra deixar nossa continha rara Sim, sempre exigir Porque nós temos que tomar o máximo de cuidado Dos nossos dados nas redes, na internet Nunca passe nenhuma informação pra ninguém, rapaziada Vamos colocar agora os personagens Eu vou comprar o Alok e o Cristiano Quantos diamantes que tá o Alok? 600 dimas, família Que caro, tropa Tá muito caro Tá sentindo a energia Mas eu também vou pegar Nossa, mano O Kla tá 500 dimas Eu jamais compraria o Kla com dimas Sendo que dá pra comprar ele com 8 mil de ouro Não faz sentido CR7 também É isso Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Junte-se ao combate E seja Uma lenda Colocar aqui nosso Cristiano Ronaldo Estamos cheios das camisas de time Calça ainda não tem nenhuma Bora upar aqui nossa 12 nova Esse código O legal dele é que ele presenteia com os tokens necessários Pra deixar essa 12 no nível máximo Inclusive pegar os efeitos visuais de tiro Os efeitos visuais de kill E também um emoji, família Pra uma conta que foi criada agora Ó, esse aqui é o efeito de abate Você ficaria feliz se ganhasse essa conta totalmente grátis na Case Peak? Com certeza Estamos juntos na Case Peak Ficaria ou não ficaria? Deixei nos comentários, família Equipei aqui a dancinha Deixando a nossa conta rara O que que nós conseguimos pegar? Combo triplo Caraca Tá rolando uma barbinha E esse combo triplo chegou em boa hora, hein? Mano, eu vou zerar esse combo triplo Vamos tentar fazer aquele esquema ao contrário Eu vou botar aqui, ó Pegar esse de 399 dimas Pra ver se nós pegamos a barbinha preta aqui, beleza? Porque sempre eu começo com os 9 dimas E nunca pega a barbinha preta Será que vai pegar? É, vamos começar com 99 agora E depois eu vou fazer a de 9 Provavelmente pra pegar... Eita! Com 9 dimas 99 dimas Nós pegamos a barbinha Insano Agora os de 9 Se nós pegar o gelo e a skin Não precisa mais de nada Ah, skin de SVD, mano Não quero skin de SVD Porcaria! Pegamos gelo Pelo menos isso Esse gelo é um gelo que a gente não vai usar Aposeada Estamos pegando algumas skins de carro Skin de gelo Por mais que esse gelo a gente não vai usar É um gelo da hora Porque é do mundial De um mundial antigo Ó, botar o cabelo O sapato E a calça A camisa Deixa aqui no modo insano Caraca, mano Olha só Top demais Esse combo triplo, família Nossa conta já tá jogável E ainda sobrou 3 mil dimas Clash ensinando como gastar os dimas com sabedoria Tá certo que eu usei uns código Tipo, no nível hard, né? Lembra do GTA Que tu digitava um código E caia um caminhão monstro? Aqui no Free fazer assim também, né, mano? Você que quer um código Não esquece Deixe nos comentários O seu meio de contato Escolha premiada O que que tá rolando nesses eventos aqui? Eu ainda posso coletar dimas No recarga acumulativa Eu ainda posso também abrir algumas caixas Vamos aqui, ó Não tá tendo bônus de recarga? Recarga acumulativa Caraca, mano A Garena mudou essa parada Agora não vem mais dimas Vem ticket de diamante Isso não é nem um pouco legal Na sorte Royale, se eu não me engano Só tem skin Caraca, essa skin é baixada Mais uma skin cismada Escolha Royale Aqui você seleciona os prêmios Que você não quer Então eu não vou querer essa caixa de loot E o paraquedas Não, se bem que eu não vou querer essa ump Porque eu já peguei a incubadora completa E também não vou querer esse pet aqui A raposa Confirmar Insanos Agora comece o show Não quero ver novamente Pegamos o paraquedas As caixas Eita Pegamos uma maquiagem Naquele pique Começar uma conta do zero Me deixa muito emotivo Porque A minha conta tem tudo, galera Bastão maníaco É vapo Não dá Mais um bastãozinho Naquele pique Mais um não, né? É o nosso primeiro Mais uma dancinha Que a gente liberou a dança Da doze nova Pegamos a skin Provavelmente Para pegar a mochila A gente vai pegar Provavelmente Essa skin primeiro Mas não dá nada Porque eu ainda não tenho Uma mochila legal Pelo menos Agora a gente tem Uma mochila daorinha Com 5.600 dimas A gente pegou Bastante coisa legal E bonito Caraca, mano Eu só não vou trocar A minha camisa de time Por essa camisa aqui Porque a gente está No clima ainda de mundial Essa máscara é insana O cabelo é insano É isso Vamos equipar só Cara, eu acho Vou deixar a calça A calça que está É, tá bom Não gostei muito da calça Acho que essa calça aqui Está mais insana O que vocês acharam, família? Deixei nos comentários Que nota vocês dão Para a minha skin Esse ou esse? Vou deixar o azul Para combinar com a camisa Eu estou galudo, família Eu estou galudo Para quem começou agora A continha está como? A continha está na K-Speak Insana Vamos agora abrir As caixas que nós ganhou Estou com 1.500 dimas ainda Vou abrir essas caixas aqui Nossa, já pensou se nós ganhamos É, ganhamos mais uma maquiagem Que merda, hein? Eita Calça da hora, hein? Calça da hora, hein? Nossa Top demais E seja Uma lenda Será que a gente vai conseguir pegar um conjunto? Cara, são 2.000 dimas Não vai dar não Vou comprar só essas caixinhas aqui Ganhamos um descontinho Vou pegar essa caixinha aqui Por 30 dimas Deixando a conta rara Eu estou com medo De aparecer aquela mensagem Essa conta Se esmou Em outro dispositivo Aí eu quebro tudo, família Vou pegar essa bermudinha aqui Só porque está com 59 dimas Beleza Estamos com 1.337 dimas ainda Vamos agora Torre de tokens? Caraca Skin do mundial Eita Ganhamos token Ah Precisa de 5 tokens Vamos girar no estilo corta giro Vocês sabem que aqui é doido Aqui é doidão E além de pegar os tokens Nós estamos pegando as caixas Mais um Só falta 3 Garena, por favor Ajuda nós Garena É conta nova Me ajuda aqui, pô É conta na raça Tirando os codiguinhos Só faltam 2, família Só 2 Essa jaqueta aqui está bugante Beleza Só falta 1 É sempre naquele 1 Que falta, né mano É sempre no 1 Que falta, família Quero agradecer Todo o apoio de vocês Ai A gente consegue trocar Vou selecionar tudo E trocar por giro Vai me dizer Que não veio nada Sim Vou trocar tudo por giro Esse evento é da hora Esse evento é da hora É um evento Que a gente consegue pegar Relativamente com poucos dimas Cara Só falta 1 Por favor, Garena A conta é nova Será que aquele tabu Aquele mito De conta nova Conseguir as coisas mais fácil É verídico Pô, mano Só falta 1, véi Eu vou pegar só a pinguina Não, por favor, Garena Por favor, mano Nosso último giro Por favor Eu jurava que tinha vindo Achou errado, otário Já era Que pena A gente pode trocar agora Agora é a hora, hein Agora é a hora 24 giros Não, não Se tivesse vindo Estaria ali em cima Por favor, véi Não, mano Eu vou selecionar tudo Isso daqui E vou trocar por giro também Por mais que essas coisas São boas Eu vou selecionar tudo Pra trocar por giro Vou selecionar tudo De novo É assim Giro infinito, galera Vai dar pra girar 3 giros Já era Eu não acredito, cara Por um Por um Não queria Ó, essa skin de raposa Tá baixada, hein Pousa Mais uma dancinha E eu que pensava Que não ia ter dança suficiente Pra fazer a zoeira Se eu não me engano Nós já tá com 3 Faltou uma só Não tô contente Mas, vamos lá A gente ainda consegue Abrir o diamante royale Vamos tentar pegar Essa skin aqui Feminina Tudo no estilo cortageiro, troca Não dá, mano Tô com quantos kicks ainda 4 Estilo corta E uma calça feminina Tá certo que meu luck Tá muito baixo Pelo menos isso serviu Pra uma próxima Sorte royale Nosso luck Tá um pouco melhor Lembrando, família Essa conta aqui Eu vou presentear pra vocês Gastamos 5.600 dimas Pra tentar deixá-la jogável Eu preciso agora Jogar umas partidas Pra upar o Cristiano Ronaldo E o Alok Essas são as skins Que a gente liberou E conseguimos um conjunto Infelizmente só feminino Eu não jogo com skins feminina Mas, melhor que nada Temos aqui algumas caixas Mochilinha insana Eita Da hora, hein Eu também Acho que eu não tenho Aquelas caixas ali Na minha conta principal É isso, família Liberamos muitos itens Com 5.600 dimas Pra quem tem a curiosidade Se dá pra deixar uma conta Legal com 5.600 dimas É claro que dá Até com menos dimas Dá pra fazer isso Agora só preciso jogar Conseguir ouro Pra subir o nível Dos nossos personagens Tamo junto O like é muito importante Apoia com like Até a próxima Bye Bye Tchau 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 Tchau